Já pensaram em começar a investir mas ficaram perdidos com tantas opções e informações? Não se preocupem, não estão sozinhos. No vídeo de hoje vamos falar sobre as principais dificuldades que as pessoas enfrentam ao iniciarem-se no mundo dos investimentos. E claro, como é que podemos superá-las. Olá a todos, o meu nome é Ariano Nunes e este é o canal Renda Maior. Como é habitual, gostaria de começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal a crescer. Uma sincera muito obrigada desde já pelo vosso apoio e pela vossa partilha. Se ainda não forem inscritos aqui no canal, eu vou pedir então o favor de se inscreverem no botão subscrever, que está aqui em baixo, para poderem fazer parte deste projeto. E aqui falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. Ora, hoje vamos falar aqui então sobre as principais dificuldades ao iniciar-se no mundo dos investimentos e como podemos então superá-las. De facto, a primeira barreira para muitos é esta falta de conhecimento. Investir pode parecer aqui um bicho de sete cabeças, quando não se entende termos como ações, fundos, taxas de Euribor, mas atenção, a solução aqui é simples, é educação. Existem muitos recursos gratuitos na internet, como blogs, canais no YouTube, como tem aqui então o Renda Maior e também cursos básicos, informação online. Comece devagar, entenda o básico e aos poucos comece a perceber que não é assim tão complicado. Para mim, por exemplo, ler foi fundamental. Livros como o pequeno livro do investimento de John Bogle, que está aqui atrás, e também, neste caso, a Psicologia de Dinheiro, de Morgan Housel ou até o famoso Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. E se assim quiserem, ainda têm também aqui o meu livro Multiplica o Seu Dinheiro, que foi escrito na nossa realidade para ajudar muito a saber começar a investir aqui no nosso país. A segunda dificuldade muito conhecida e muito comum, de facto, neste mundo dos investimentos é o medo de perder dinheiro. Esta grande dificuldade que nós temos é, de facto, completamente normal. Ninguém quer ver o seu dinheiro que tanto custou a ganhar, a desaparecer. E a melhor maneira de superar este medo é entender que todo o investimento tem risco e que existem formas, então, aqui de mitigá-lo. Diversificar os investimentos, começando com valores pequenos e entender que a volatilidade faz parte deste jogo, digamos assim. No meu caso, fiquei mais descansada depois de ter uma reserva de emergência financeira. Pois, sem essa rede de segurança, não me sentia capaz de arriscar. A primeira coisa que fiz foi, então, juntar três meses do meu salário e só depois é que comecei a investir na Bolsa de Valores. E claro, outro tipo de investimentos que entretanto foram acontecendo. A terceira dificuldade é a falta de dinheiro para investir. Muitas pessoas, mas mesmo muitas pessoas, acreditam que ainda hoje é preciso ter muito dinheiro para começar a investir. Que isso é coisa para ricos, não é para qualquer pessoa. Mas isso não é verdade. Hoje em dia existem opções que permitem começar com valores muito baixos. Temos, por exemplo, corretoras online que oferecem oportunidades de investimento com apenas 100€ ou até menos. O importante aqui é começar e criar o hábito. Por isso, o vídeo de hoje tem o apoio aqui da Trade Republic, que oferece um cartão com retorno de saveback de 1% para depois investirmos nos nossos planos de investimento e juros de 3,75% sem limite máximo de capital, o que pode ajudar aqui a maximizar os rendimentos. Para mais informações podem encontrar também aqui em traderepublic.com ou então, se assim quiserem, podem confirmar que é um banco autorizado pelo Banco de Portugal, o que nos vai trazer mais confiança, conforme podem ver aqui no site do Banco de Portugal a sua autorização. O link para mais informações e para conhecerem esta corretora vai ficar aqui em baixo na descrição. Agora de seguida, vamos então fazer aqui o meu update deste mês, como costumo fazer em todos os vídeos, na conta da Trade Republic, nomeadamente na app que vai aparecer aqui ao meu lado, onde tem a conta poupança de investimento para o meu filho. Podemos ver então que nos juros da reserva de emergência dos 4.000€ que eu lá coloquei, temos um total neste momento de 4.088€ já acumulado. Em termos de juros este mês, vou então ter 9,52€, pago-se a 1 de setembro com o total de juros já recebidos até então de 54,12€. No saveback tivemos então aqui do mês de agosto transações que nos rendem mais 15 cêntimos, para ajudar a obter mais rendimento, obviamente aqui para o nosso plano de investimentos mensal, onde faço um investimento de cerca de 150€ por mês e no caso aqui deste plano de investimentos temos cerca de 720€ acumulados no FTCE All World, que será então o ETF que eu escolhi e que vai tendo aqui esta acumulação todos os meses da quantia que coloque e depois de acordo com o mercado, vai tendo então aqui a sua performance. O link vai ficar na descrição do vídeo para conhecerem a Trade Republic, neste caso, como eu disse, uma das melhores opções que temos na nossa realidade portuguesa, eu não tenho a carteira para o meu primeiro filho. Continuando aqui com as dificuldades, vamos passar então à quarta, que é a insegurança e a procrastinação. Ora, a insegurança leva à procrastinação, isto é algo simples de perceber, eu começo amanhã, preciso estudar mais um pouco e se eu não estiver preparado, são aqui pensamentos muito comuns. Mas temos de nos lembrar que nunca ninguém está 100% pronto. Vamos começar com pouco, vamos ajustando ao longo do caminho e aprender com a experiência. O mais importante é dar sim o primeiro passo. Foi por isso que comecei a investir em produtos como o ETFs, na altura, que replicavam o principal índice norte-americano, o SP500, e começamos por um investimento mais simples, aos poucos, e aprendendo estratégias de investimento para o longo prazo, fazendo, por exemplo, o Dollar Cost Averaging, que já falei aqui em outros vídeos. Recordo que não sou conselheira financeira, aqui apenas pretendo dar o meu exemplo, nomeadamente as dificuldades que tive e também o investimento que estou a fazer. Devem ser vocês sempre a fazer a vossa devida análise antes de investir no que quer que seja. Por fim, temos então aqui a última dificuldade, também bastante conhecida, que é o excesso de informação. E que também tive aqui esta dificuldade como uma das principais para mim, na altura em que comecei a investir. Afinal, com tantas notícias, análises, sites, opiniões, blogs e afins, pode ser difícil saber por onde começar. A dica aqui é escolher algumas fontes confiáveis e focar-nos nelas. Evite ficar a mudar de estratégia em estratégia e tenha paciência. Aqui o tempo é o maior aliado no mundo dos investimentos. Eu, quando comecei, reuni alguns sites de análise, e alguns sites, nomeadamente jornais e também mídia do mundo dos investimentos. Alguns ainda vou mostrando aqui no canal. Isto para acompanhar as empresas que eu ia comprando, ou que tinha interesse em comprar na bolsa de valores, e claro, para acompanhar o mercado financeiro. Selecionei assim a melhor informação, ou aquela que eu acharia a melhor informação, para não andar perdida e para controlar melhor a qualidade dessa informação que me chegava para poder tomar as melhores decisões. A verdade é que começar a investir pode parecer desafiante, mas com o conhecimento certo, disciplina, paciência pode superar todas estas dificuldades. Não deixe que o medo ou a falta de informação o vá paralisar. E lembre-se que o melhor momento para começar era ontem, o segundo melhor momento é agora. Recordo também o link da Trade Republic está na descrição deste vídeo, por isso aproveitem e deixem o vosso dinheiro a render 3,75%, sem precisarem nem andarem a movimentar de depósito em depósito a prazo, isto quando terminam os prazos. Se gostaram deste vídeo, vou pedir então por favor que deixem picar um gosto para ajudar aqui o projeto e quanto a mim, vejo-vos no próximo.